Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos para mais um jogo aqui, Minecraft de graça, seria esse o Minecraft de graça É o que a gente vai ver aqui então, o novo jogo aí que a gente encontrou lá na Play Store Vamos clicar aqui em Play, tá, deixa eu ver aqui Eu sempre falo aqui pessoal, que eu desses joguinhos aqui de Minecraft, eu entendo bolhufas Tá, inclusive até peço aí a dica de vocês, deixa eu ver aqui, onde você quer começar É, vamos que é a única opção, tem né, criar um novo mundo Dificuldade, vamos colocar aqui no editar, configurações, deixa eu ver aqui, game Eu sempre gosto de mexer nas configurações para ver se não tem como colocar em português, por exemplo Esse tipo de coisa assim, sabe Então, deixa eu dar uma olhada aqui antes da gente começar Game settings, tá É, aqui acho que não tem nada de... aqui eu tenho dificuldade, vou colocar aqui Bem facinho, né, peaceful, cheio de paz Survival Eita, o que é isso? Não Abriu outra janela aqui, nome do mundo Mundo meu Mundo meu, tá Deixa eu ver aqui, start map Game, tá Mundo meu, vá Acho que é isso, né Por enquanto, multiplayer Criar, vamos lá Vamos ver qual que é isso Que é a última vez que a gente jogou Eu não lembro o nome do jogo, mas era algo parecido com esse aqui E a gente não conseguiu fazer muita coisa Vamos lá Durante o jogo online você pode ser exposto a mensagens Mensagens no chat de outros tipos de usuários Gerado É Que não tem... tá, beleza Tá falando que você pode Experienciar mensagens de outros usuários De acordo com Cara, é igual o outro, mano É igualzinho o outro Vocês podem ver o vídeo anterior aí, o último que eu fiz Esse daqui é o Craft Master 3D Block World Que inclusive, deixa eu ver aqui A gente não conseguiu avançar muito Tinha só o quadrado Deixa eu ver se aqui tiver os mesmos bugs Os mesmos bugs, né Deixa eu ver aqui se é o sol quadrado A gente até brincou, né Ver o sol nascer quadrado E... deixa eu ver o negócio aqui Aumentar um pouco o volume A gente não encontrou muita coisa pra... Pra fazer na outra vez É o mesmo jogo O mesmo bug, é o mesmo travamento Beleza, como vocês viram ele crashou aí, né Eu tive que reiniciar o programa aqui Mas tá aqui o mundo que eu acabei de criar Mas tá aqui o mundo aqui que eu acabei de criar Vamos ver aqui Acho que vai carregar É o mesmo jogo, mas parece que estão floodando na Play Store ali pra ver se o jogo faz algum tipo de sucesso Mas acho que é isso que os desenvolvedores estão tentando fazer Tem que ter um buraco aqui Olha, eu parei de andar... Oita Parei de andar aqui e ele continuou andando O mesmo bug da... Tô ouvindo barulho de água aqui, cara O que que é isso, cara? Ah, tem um... Tem algo aqui, uma lava, alguma coisa assim Acabou o par de andar, louco Parei de andar já Tá caindo pedra, né Alguma coisa assim Cê tá doido, cara? Que jogo bugado, velho Apesar que eu tô também aqui Eu tô usando emulador Deve ser por isso também, né Que coisa, cara Vamos tentar subir ele em cima de novo Como que sobe? Acho que é aqui Beleza Quero subir... Ixi Olha o sol quadrado É a mesma coisa do outro E agora? Como que eu faço pra subir aqui, cara? Como que eu faço pra subir? A gente cai Sei não se eu vou conseguir subir Vou tentar uma saída Vou tentar uma saída A outro lugar Parece que tem uma cachoeira aqui Vamos ver Tá parecendo uns ossos de frango ali Vamos ver O negócio vai tentar Por que que fica aí nesse buraco? Até um... Até um... Aqui Aí Subo o carro Mas cadê o... Não, acho que eu vou ter que subir Vai lhe dar uma pancada aqui Tá Consigo subir? Não Beleza Deixa eu ver qual que é o melhor aqui pra... Ah, eu caí, cara Ou não Ah, eu caí Ixi Sei não se eu vou subir aqui Opa Um buraquinho bem ali Nem sei se eu subo aqui também Por que que fica caindo esse buraco Ah, tem... Ah, tem... Ah, tem... Ah Se eu subir ali Acho que eu consigo escalar lá em cima Vamos ver Será que eu consigo? Acho que ele não cabe ali, né Eu acho que não É, dá a impressão que ele não cabe mesmo Deixa eu ver Beleza Tá Olha, dá uma machadinhada aqui Porém, deixa eu ver Eu tô achando que eu não vou aguentar subir Olha, quase que ele sobe Quase que ele sobe Acho que se eu subir ali Se eu subir aqui Talvez eu consiga subir lá em cima Não Não tem alguma coisa que eu possa pegar Que possa me ajudar, não? Equipamentos É, não tem nada não, hein Aqui, ó Pegar uma Opa, tô ouvindo algo Sabe o que eu peguei? Não, não peguei, não Vou ouvindo um porco aqui É, acho que ele não para ali mesmo É Acho que Vamos ficar por aqui mesmo, pessoal Então é isso, pessoal Esse jogo é meio parecido com o outro mesmo Que a gente jogou aqui Acho que não vamos sair disso, não Tá? Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo, pessoal E aí E aí E aí O que é isso?